Excelentíssimo senhor governador do Ceará, Camilo Santana, neste momento a advocacia cearense pede a vossa excelência que vete este projeto criminoso aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa que visa a extinção dos juizados criminais em Fortaleza, o que vai trazer um grande prejuízo para a nossa população. Neste momento, senhor governador, o senhor que é do Partido dos Trabalhadores, o senhor que sempre defendeu os menos favorecidos, nós pedimos a vossa excelência que não aprove, não sancione, não macule o seu governo com a extinção dos juizados especiais, fechando as portas da justiça para o povo. Governador Camilo Santana, não aprove este crime, governador. Obrigado.